Esse seria o melhor risco de competição para um time de Goumeral em uma Superliga. Eu queria destacar esse campeonato aqui. Giovanni, isso graças ao planejamento, nós conseguimos, esse ano, iniciarmos os trabalhos com bastante antecedência, junto com as equipes de São Paulo e junto com as equipes mineiras. Nós tivemos uma preparação muito boa para essa Superliga, participamos, fizemos amistosos, participamos do Campeonato Mineiro, tivemos quatro meses de treinamento, então eu justifico esse início de temporada principalmente por esse planejamento prévio para o início da Superliga. Vou falar um pouquinho, tu tens reiterado várias vezes a questão do time que está criando casca e evoluindo jogo a jogo, né? Tivemos cinco partidas e destacar um pouquinho também, né? Esse que é o trabalho, né? Essa casca. Nós, da equipe APAM, acreditamos muito no trabalho coletivo. Nós temos um grupo de jogadores que se completam, né? Nós temos jogadores do mesmo nível no banco do que os jogadores que estão hoje dentro de quadra. E a Superliga, ela é muito longa, ela exige muito dos jogadores. Então há lesão, há troca de jogadores, já aconteceu isso no nosso time já por diversas vezes. E eu acredito esses nossos resultados exatamente pela participação da coletividade. Então eu acredito muito nesse processo de uma equipe forte, ela ter 13, 14 jogadores em condição de jogo. E é isso que está acontecendo nesse momento. Maratona em São Paulo, três jogos que eu vivo. Praticamente aí quase 100 pontos na semana, né? E o encontro com a torcida no sábado. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse adversário, né? E como é que o time está para o jogo. Mais um jogo extremamente importante, um jogo daqueles que se somam aí, não apenas três pontos, mas se retira três pontos de um adversário direto também. O jogo em casa, então nós temos uma obrigação de fazermos pontos aqui, dois ou três pontos. É uma equipe muito aguerrida, com uma estrutura de passe e defesa muito boa, jogadores experientes. Vem fazendo partidas equilibradíssimas na Superliga. Teremos muita dificuldade dentro de casa, mas tenho certeza que se nós impormos o nosso ritmo de jogo com o apoio da torcida, temos grandes chances de sairmos aqui com uma vitória.